Gameplay de pallet agora Não vamos no chefe não, vamos em fase Se for em chefe, cara, não tem muito gameplay dentro de vídeo Vai dar um tapa no chefe e já vai ir Então, alguma arma que seja parecida com a Arpão, pode ser Melhor essa arma Só pra não ficar diferente Só pra não ficar igual Nossa, a gente vai ver o chefe que é essa broca na fase O chefe é a broca que é a arma que eu tô na mão Aquele chefe que é uma broca Um mini-boss que é uma broca na fase da moneda de armadilho Eu tô com ele na mão Ah, o cara não entendeu o que eu tô falando aí não O chefe que é um negócio que fica escavando terra Nessa fase Isso tá lagando, pera um pouquinho Isso é lag do caramba Essa fase laga assim, né? Ela tira uma Black Hero do Mega Man X8 Deixa eu tirar uma Arpão A ult dela, ela tira um Raid Plasma Que danifica os robôs Isso aqui é do Mega Man X8 também Tudo do Mega Man X8 Porque elas vieram do Mega Man X8 Só dá pra jogar com ela no Mega Man X8 Que buraco chato Que buraco chato Você pode tirar 5 delas 5 dessas caixas 5 dessas caixas Eu pensei que o ataque dela Isso é um ataque de luz Esqueci do bicho aqui atrás Eu tô com raiva Eu não vi um negócio Ah, mas acabou a fase Choque do Otromão Tudo bem Depois pega aí Impli de Palette, mano Essa foi o Impli de Palette Da Palette Falou